Música E hora de boas pessoal Aqui em volta também estamos aqui com mais um videozinho Pois é pessoal estamos aqui com mais um videozinho E desta vez estamos aqui com mais um videozinho de League of Legends Pois é pessoal estamos aqui com mais um videozinho de League of Legends Obrigado pelo apoio que vocês deixaram no último video de League of Legends Eu também joguei bastante bem Acredito que se deva a isso o apoio Se bem que vocês deviam apoiar sempre Start Red Basicamente eu joguei de Panther no último jogo Para quem não viu eu recomendo a B Porque foi um dos poucos jogos que eu joguei realmente bem E sabem que isso não é muito normal mas pronto De qualquer maneira é Estamos aqui Temos uma Lab Long Top Não uma Lab Long Mid Uma Cannon Top Uma Ash ADC Eu estou do Kong Jungler Já sei que tenho Masters e Runas de Merdas Que uso de me relembrar isso em todos os videos Depois temos um Trash de Suporte Que tem Ignite Tem Smite O que? Um bocado estranho isso Um bocado estranho isso Mas ok Trash Vai fazer um bocado shit Estão a aparecer Ok Start Small Golems Ok Só não quero que eles faleçam É só isso Hummm Ok 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 E vamos Ele já deu o seu Smite aqui Bitch please Vai ser o que eu vou dizer What the fuck What the fuck Agora o que é que eu vou fazer pessoal? Explica-me Como é que eu consigo fazer isto? Não consigo mano Não consigo fazer isto de certeza De certeza que não consigo mano Sem dúvida alguma Vamos tentar Não dá mano Já vou fugir Não vale a pena Thanks For Winning my jungles LOL 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 O gajo mandou-me começar ali Ele foi gastar a Smite ali A puta de asso foi ficar com aquela merda Ok Ok mano Ok O que é que eu posso dizer? Nada mano Só posso comprar a pota test tool Porque sei que pouco precisar delas E eu tinha a começar ali no sapo Já tinha feito blue Já estava tudo a correr perfeitamente E pronto Mas não mano Não Está tudo a correr merda Porque Porque pronto Agora O cannon Estava a tentar orfanar ali a situação Uma ou outra Não Ok mano Eu perdi vida para caralho Só fazer o sapo Vou ficar a menos de meia vida Menos de meia vida Com esta merda de sapo Vou ficar quase morto aliás Que o Smite agora já não tira um caralho Não Ou tira Tira sim mano WTF isto modificou Não 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 vai dar Acho que se calhar seria a melhor opção fugir Não é? Exato Exatamente Exatamente Não mano Que caralho Que caralho mano Isto está mesmo foda Coisa Mano olha para esta cena Vejam bem o fodido que eu me estou WTF como é que ele está a recuperar a vida assim Caralho Vejam bem o fodido que eu me estou a ver para matar este filho da puta Ok Vejam isto Vejam Vocês perceberam Isto tudo só aconteceu por causa daquela merda no principio Mas pronto Eu não me vou chatear mais com isto Esta merda tem quatro vidas Este filho depois deste lobo Ok eu acho que se eu fizer assim assim Ele fica a vida suficiente para o matar não? Não fica mas quase Agora pronto Ainda bem que goste-se Foi só para quem damos aqui mais uma experiência E tentamos as FK Mas já vai ser perdido Como vocês veem isto não é fácil o jogo Vocês podem dizer ah ultimate fizeste mal Se tivesse as runas direitas e tudo Não tinhas quase falecido com o Red A verdade é que eu nunca tinha Nunca costumo ir para ali para aquelas zonas Nunca costumo começar por ali O gajo disse-me para começar e a verdade é que foi verdadeira merda Mas pronto vamos já começar por aqui para esta cena Comprar mais umas potes Que eu vejo-me fodido sempre I'm sorry I had I ping And I could stop in the jungle LOL LOL Pessoal mano No flash mid Ok LB Eeeeeeeeee pessoal a serio Fico mesmo desmotivado com estas merdas Porque Este pedido estará a correr tão bem Ele está a correr verdadeiramente merda porque Que Ok nice I ping Thanks for coming Pessoal vocês viram mal eu vi a puta da horda pinguei logo O que que ele fez? Um caralho não fizeram nada exato Agora vamos dizer que a culpa é minha Não a culpa não é minha Não a culpa não é minha De certeza que a culpa não é minha Ok ainda bem ela é blanco com o caralho Já foi ó Não foi nada Por sorte não foi Mas ainda bem o trash agora Calma 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 que o cabrão ainda foi tentar fazer a minha cena Tenho certeza Calma que o cabrão ainda foi tentar fazer a minha cena Ele está ai a fazer Não está nada Ao menos não fiz o red Não fiz o red isto já jogo Usar aqui a puta de uma pote Usar aqui a puta de uma pote Usar aqui a puta de uma pote Se não é que tira quanto? 430 ok 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 aí está Opa caralho Fosse a sério mano Que caralho Puta que pariu A sério não 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 Foda-se a sério mano E está vivo e está vivo E matou-me duas vezes mano Duas vezes no mesmo sitio Foda-se nunca mais vou ao red neste jogo Estou-me a cagar Ai a sério Filho da puta Isto é de eu estar a gravar de manhã Pessoal nunca gravo de manhã Hoje lembro-me de gravar de manhã isto não corre bem Não corre bem Não corre bem Corre-me péssimo Não é não corre bem Corre-me uma merda Onde foi o trash que eu que o trash preciso de cidade É isso mesmo double kill Puta que pariu esta merda Oh estás a brincar mano Não estás aqui outra vez Oh mano vai para o caralho Foda-se What the fuck mano What the fuck 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 Pessoal eu juro-me-me-me-me a apetecer fazer altf4 Fazer altf4 A sério não 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 Eu não me estou a acreditar nisto Não me estou a acreditar nisto mano Juro-me-me-me-me a gravar já tinha feito altf4 Toma cagar Toma cagar para os pontos Cheio de visão Toma cagar Todas as pessoas tem limite Isto é gozar com a puta da minha cara Gozar com a puta da minha cara Ok Eu não me apetecia muito Estar ao resto do vídeo na base fk Para falar para vocês Mas se tiver de fazer isso Não há problema nenhum Não há problema nenhum Para o lado que eu duro melhor Não há problema nenhum Não há problema nenhum Não há problema nenhum Pessoal Não sei como Mas eu quero esta visão da minha jungle toda Esta merda tira quanto? 400 e tal 450 Ok está-se bem Ok Mano e eu caga nisto Eu não consigo fazer nada Acabou a vida O meu lugar está no top Ok Calma Se tem uma meirela suporte Que é uma merda de caralho para as Também Ai Vou até dar um corte aqui pessoal Pessoal Voltando Voltando Bem Bem Voltando Voltando Já aqui Numa altura boa A priori Ok 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 Não tem, não tem ordem, tenho com a certeza Na putada lanterna caralho Oh, foda-se Sério, o Kha'Zix sabe um bocadinho da game Este Kha'Zix joga de caralho Foda-se Ou seja, não tem noção A putada raiva que esta merda me esta a meter Foda-se, a sério Até que pariu e este Kha'Zix não vem com a merda nada Ok, vou dizer, bom trabalho Este Kha'Zix joga Tottle O problema é que... Foda-se, foda-se mano E vais-me ficar com essa merda depois de ter jogado tanto Ok, este Kha'Zix está a jogar Tottle Será que ainda conseguimos ganhar o jogo graças a este trash Eu não sei mano, mas ao menos Estar a jogar Tottle Link Vamos à base, espero bem que não apareça a ferida puta do... Do Lobo Adeus da merda Que já me estou a passar com este gajo Já me estou a passar com este gajo Já me estou a passar com este gajo Ok, siga Botas Botas de armor que vai ser Por causa daquele cabrão Só mesmo por causa dele Estou-me a cagar para os chc's e essas cenas Ah não devia Outro momento é muito mais importante Estou-me a cagar Eu sei que vocês se riam Riram da minha figura Ou então disseram puta de novo Ou se riam ou disseram puta de novo Das duas uma Das duas uma Mas espera, vamos fazer aqui o Lobo Ok A sério? Que esta badalhoca ainda vai me querer ficar com o Lobo? E eu dei-lhe isso Supostamente pessoal, eu deixei de atacar Está-lhe isso não há problema Está-se bem, está-se bem então Ao menos assim, é da paz e tal e coisa Já percebi pessoal Agora o Smet tem duas cenas Se vocês deixarem de carregar as duas Basicamente O que acontece é que vocês Calma Novo Tard Jungler É isso mesmo Ela morre Eu é que sou Tard Jungler E não foi lá ninguém Não é que se fosse 2x1 ou assim, está-se bem Vou já dar multa aqui nessa puta Que é para acabar os ânimos Já está multa Já está feito Eu vi que estava a lidar e pessoal Não tinha maneira de chegar lá instantaneamente Peço desculpa se não consegui fazer isso Para a filha da puta desta cana Não é um gajo, estou-me a cagar Esta aqui é uma gajo Dá para ver-lhe Nitidamente pelo nível de chatice que está Que está a obter Eu tenho um certificado de tanque aqui no Warwick No Warwick WTF No... No... O Kong Vamos lá, vamos lá, vamos lá, caralho É isso mesmo Vamos Drake Essa é a mesma a minha ideia Vamos lá Vamos lá Indo Foda-se Foda-se Finalmente, caralho Já não podemos ir Drake Já não podemos ir Drake Já não podemos porque já não tenho vida Já não tenho vida Já não podemos ir Drake Já não tenho vida Eu vou ficar a soro com estas merdas O pessoal também dá um bocadinho de live-steal Eu não sei Eu sou capaz de fazer a Blade aqui para o Warwick Apesar de se calhar ser estúpido Bem Agora vai dizer Tard Jungler outra vez Mais uma vez Só mais uma vez Que eu estou level 9 por causa da puta da Ashe E sou a que estou em cúpulo Estou level 8 aliás Nem é 9, é 8 Ok Vou fazer o quê? Sunfire já Sunfire Vamos ver A galera também farta-se pingar A puta da Cannon Ou do Cannon Ou lá Seja como for Vamos lá Por acaso gostava do Wardar Drake Se fosse possível, não é? Tanto está aí aí embaixo Mas o estado é complicado Chegar aí a tempo Eles vêm a mandar a torre com Com a chata Foda-se Não Caralho Filha da puta A sério Não me acredito Pessoal Vocês viram aqui Um segundo Um segundo Um segundo Um segundo Um segundo 1 sec 2 ulti Bom trabalho Foda-se Pessoal eu mandei mesmo na confiança Porque eu pensava que ia ficar com ult e a tempo E não, não, ficou a falta um segundo Ok Vamos aqui comprar a cena de HP Estou-me ennervado com este jogo Eu acho que nunca fiquei assim tão ennervado com um jogo de LOL Nunca, desce sempre Uma cena é tipo Eu me tenho insultado os gays e tal, lutasse bem Mas outra cena é ficar interiormente destruído Que é agora como estou Juro mesmo, a minha motivação para o jogo acabou Acabou mesmo Não consigo estar mais motivado isto assim Temos o pior início de sempre Também eu já o vejo que eu morri para o blow Mas isto foi mais constrangedor Pronto Pronto, aí está Levo-lão que a mandar-se Está morto Tá Ok Acabou, está morto Eu vou lá em cima agora Para tentar defender que não vai ser possível Não, 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 não WTF WTF Como é isso possível? WTF, quantos kills tenho Darius? Tem quatro Tem quatro, ok Ok LOL LOL Tem quatro kills e está assim tão destruidor Ok, está morto aquela gays Digo eu, não é? Digo eu Está morto Está morto, está morto Exatamente Ok, estou a ir para aí Estou a ir, estou a ir Estou a ir Foda-se, já fizeram filhada para todo o Drake Também já passou dez mil anos Acho que o Drake está vivo, não é? Foda-se Não bom assim Isso é merda de ideia, caralho Merda de ideia Se bem, não há rede na boa Pá, eu acho que para essa merda de ideia nós irmos assim, ó pá Exatamente Tal como a HLTV confirmou, pá Confirmou que foi merda de ideia Exatamente, exatamente Isso Merda de jogada, gostei Sim O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? A gente está fazendo o que é que você está fazendo? Ok, suicidei-me. Eu tive calado este tempo todo por causa disso pessoal, estava a tentar suicidar. Mas deve ter estado um bom tempo calado, f***a-se. Não, não f***a. Eu suicidei-me de propósito para não lhe dar aquilo porque eu já não tinha escapatório. Estava um Luís 4 à minha volta. Vamos lá, isto não é possível ganhar, caralho. Óbvio que isto não é possível ganhar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, caralho, ultimamente. Tu consegues jogar bem, uma vez na puta da vida. Não, não consegues. Estavas 3 a 5, p***a-se. Suicidaste esta vez mas estavas 3 a 5. Morraste logo 3 vezes no início do jogo, mano. 3 vezes, sou bem péssimo. Não dá, não dá, mano. Isto é um jogo que calha-me bem em 10 mil jogos. Por assim isto não dá, não funciona. Ok, estou a ir lá para cima, que é onde está toda a gente. Eu sou lá o botão de farm, ok. Como é que tu estás aí, Trash? Estava esperando por isso. Ando lá. Mandar agora aqui. Siga. What? Wtf. Passar para aqui. Vamos tentar defender. Eu acho que eles agora também não vão tentar vir deba esta torre assim. Ei, que merda, mano. Foda-se. LOL. Não dá, mano. 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 Gol para o Schmidt. Está perdido, mano. Há aqui gente que não se apercebeu disso. Há aqui gente que não se apercebeu disso. Estou com raiva por causa desta situação. Por causa de ter começado a jogar mal logo desde o principio. Jogar mal, mano. Jogar mal não. Fui ao nado mesmo. Na realidade fui ao nado. Jogar mal não. Jogar mal não. Ele tem razão porque estamos todos a jogar mal. Ele está a jogar bem. Se eu se regrupo mida. Ok, na boa. Pois, mano. Exato. Regrupo mida caralho. Ele está a falar bem. Ele está a falar bem porque nós estamos os três a jogar mal. Mas eu sei ver isso. Por isso é que estou enervado. Estou mais enervado por isso. Porque eu sei que tenho a noção que estou a jogar mal, mano. Tipo, vai e tal. Foda-se, a sério? Não. A sério, mano. Não vale a pena. Não vale a pena. GG surrender, mano. Surrender. Isto não vale o mesmo a pena. Eu ainda dei ultimate no gajo. Que era o gajo que estava mais broken. Basta torre. Não consegui fazer nada, mano. Ainda bem agora esta gajo é coxota. Já foi. Considerávelmente coxota. Um inimigo foi escravo. Não. Não. É sério. Não, mano. Isto só me acontece a mim, cara. Só me acontece a mim. Só me acontece a mim, mano. Só me acontece a mim. Jogar assim uma merda. Calhar assim também com gajos que estão a jogar uma merda. É assim, mano. Tudo na vida é assim. Tudo na vida é assim. Quando venham jogar LOL, não venham jogar LOL. LOL prejudica o vosso coração, pessoal. Prejudica. Vocês ficam pessoas mais rancorosas, mais maliciosas quando venham jogar LOL. Mais maliciosas, pá. Vocês ficam. Estamos a falar mesmo sincero. Porque vocês querendo ou não querendo... Vocês querendo uma raiva imensa, tipo... Pelas cenas que acontecem no jogo. Não sei, mano. Nenhum jogo mas ia assim. Nenhum jogo. Nenhum jogo. Ai, o que, caralho? O que, mano? Não. Não é possível isto, caralho. Fosse, caralho. Estás a brincar? What the fuck? Está tudo. Está tudo, mano. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu estou aqui a jogar não sei para quê. Para quê que eu vim jogar? Para quê que eu vim gravar LOL agora? Não vim, mano. Bambinho, o nome deste vídeo vai ser tipo rage. Porque é a única coisa que temos no vídeo. Não temos a ver jogar direito. Não temos a ver jogar torto. Não temos a ver jogar. É tipo, eu não estou a jogar. Estou no jogo mas tipo, não estou a jogar. Ok. Também nem conseguiu sequer matar. Bem, mano. Bem, ficou. Mano, sério, 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 caralho. Afinal acho que conseguiu matar. Mas não importa. Se o outro queres botar sim, eu não vou botar, mano. Se o outro queres botar sim, eu boto sim. O problema é que o outro queres botar não, de certeza. Porque nunca ninguém dá surrender assim. Pô, eu já sabia. Eu botei yes. E vou tentar dar mais um corte. Este é o vídeo dos cortes, mano. Os vídeos dos cortes. É assim, mano. É assim. Voltando, voltando, pessoal. Voltando, pá. Voltando. 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 Apá, eu creio que se nós perdemos agora mais uma cena, os gajos dão surrender. Mas eu não queria que nós perdêssemos, não é? Mas... Não é preciso querer, não é? Isto é uma questão de querer, não é? É, mano. É exatamente... Exato... Exatamente isso, mano. Eles também ganham... Não é preciso surrender, mano. Eles ganham assim fácil. Pessoal, sério. Não entendo isto. Não entendo. Não entendo. Mano, não dá. Isto não é possível assim. Não é possível de maneira nenhuma. O teu gajo está ultimo nisso. Siga, siga, siga. Não, 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 não. Bem, 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 bem. Falou-se. Não deu, mano. Não deu. Vai a gajo do gesso. Já foi. Isto não vai dar para ganhar. Infelizmente, pá. Tristeza minha. Não vai. Se o gajo estivesse ultimo ainda vai matar. Que é diferente. Imorrogia. Vai morrer com imorrogia. What the fuck, mano. Como é que esta área está tão forte, mano? Como é que esta área está tão forte, mano? Como é que esta área está tão forte, mano? Ou como é que nós estamos tão fracos, mano? Também me posso questionar antes assim. Como é que nós estamos tão fracos? Futa-se. Não acho esta merda possível. Não é. Simplesmente não acho. Não acho, não acho. Não é possível isto, não é? Quer dizer, não devia ser. É possível que estava isto, não é? Estava isto que é possível. Mas prontos. Futa-se. A sério, mano. Não dá. Vamos tentar vir agora Drake. Onde need Drake? Não há Drake, caralho. Não há Drake? Como é que need as Drake? Enfim, mano. É tudo que eles têm? Não há Drake. Será que vamos nos mandar todos para a morte? Será que vamos todos nos mandar para a vitória? Pá, eu não sei, mano. Acho que acabou de gostar ultimamente assim à estúpida. Ok, calma. Não temos aqui mais ninguém ou temos? Temos, temos sim. Meu Deus. Ok, conseguimos ainda. Matamos este. Ok, calma. Ok. Está precisando de ter calma. Muita calma só. Não. Calma, anda atrás, anda atrás, anda atrás. Aí está. Bem, 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 bem. Oh my God. Será que vamos conseguir ainda limpar a nossa reputação neste jogo? Não me parece, mano. Não me parece, mas pronto. Fala-se. Parem de pingar, caralho. Foda-se. Stop spam. Está a brincar comigo, ou caralho? Estamos no 9-9. Já estamos neutros. Siga. Esta cena, ok. Precisámos de live steal, live steal, live steal. Live steal. Foda-se. Será que nós não vamos conseguir ganhar? Eu não sei, mano. Não sei. Mas se nós conseguíssemos matá-los agora a todos, mais uma vez, aí se calhar ganhávamos. Aí acredito-me que precisávamos ganhar. O problema é que tanto este gajo... como... o outro bacana me dar, isto é um boy forte. Isto é um boy forte. Também é um total forte. Também é um total forte. Isto é um problema. Um grande problema. Ok. Bem jogado. Acho que continua no bot ali a limpar os minions. Também está a ser bem jogado. Se ele é blanco e morrer. O problema é que eles vêm por aqui adiante. Eles ganham isto. Entendem? Porque... A priori nós não conseguimos matá-los em face to face. Não é a priori. É... Com a certeza. Ok. Acho que morreu. Acabou a vida. Acho que acabou a vida. Ok. Nós conseguimos matar este. O problema é que o Nibter está a down já. O Nibter está a down. O Nibter está a tentar partir o mundo. Pois mano. E... Isto agora é um problema. Porque o Daz está a tentar partir o mundo. Não é? Ok. O Daz não conseguiu. Ok. Fiz isto somente para salvar o outro cara. E eu vou conseguir vibrar aqui para dentro ainda há tempo. Exatamente. Eu acho que os joguei o melhor possível. Não é? Que não é bem. Porque... Porque pronto. Mas vamos matar todos e não vai morrer quase ninguém. Mas houve um grande problema. Que eles partiram a torre do bot. E ainda para mais. Além de terem partido a torre do bot. Partiram-nos o Nibter. Que era a cena mais importante. Este jogo bem está perdido. A priori. Eu vou dar aqui surrender. Eu não sei se eles querem. Mas... Isto está perdido. Independentemente de eles darem surrender ou não. Eu acho que é muito complicado. Nós conseguimos ganhar este jogo. Mas prontos. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Nós não conseguimos. Vamos lá. Confiança acima de tudo. Nós precisamos de confiança. É o que nós precisamos de confiança. Isso dá-nos vitória. Dá-nos vitória a confiança. Ok. Anda lá. Anda lá. Nós agora temos de matar caralho. Ou matamos ou morremos. É muito simples quanto isso. É simples quanto isso. É simples quanto isso. Ok. Matamos. Matamos. Então agora temos de puxar mano. Temos de puxar. Temos de puxar. Push mid. Agora se não puxarmos também não adianta. Não vamos ao lado nenhum. Não é mano. Não sei porque é que estou a zemanta. Ou se outra vez com este bug. Desculpem se vocês estiverem a ouvir muito o teclado. É que eu estou... Estou enervado. Foda-se. Estou mesmo. Estou mesmo. Estou mesmo enervado. Estou ali frio da puta mano. Tanto está a puxar aquilo. Eles agora é que estão a dar trope. Caso contrário. Nós nunca não iríamos cheirar. Ok. Vês está aqui. Continuar em Out Pursuit. Continuar em Out Pursuit. Ok. Foda-se. Não mano. Caralho. Não conseguimos mais. Não. Continuar. 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 Agora sim Chase. Vai valer a pena Chase. Vai valer. Vai ir para aqui. De certeza. Ei mano. Temos... Ei. Não me acredito. Mano. Não me acredito. Como é que os gays me viram mano. Como é que os gays me viram. Puta que pareu. Ei. Viaram os dois na por cima. Acabou. Acabou mano. Acabou a vida. Tentei matar o Graves. Não consegui. Ai. Foda-se. A sério. Foda-se. Como é que é possível ser tão péssimo. Surrender mano. Surrender mano. Eu não consegui mano. Já não estou com cabeça para o jogo. Não estou com cabeça para o jogo. Simplesmente isso. Não estou. Não estou. Não estou mano. Ou ainda vou tentar. Mas. Foda-se. Ou vou partir o Otinibiter. Não dá mano. Está perdido isto. Está perdido. Ei. Eles vão ganhar agora. Foda-se. Que caralho mano. Chegar ali. Nem tenho ulti. Chegar ali e fazer o que? Fazer um caralho. Ah. Neste Darius. Está mesmo. Está que pariu Darius. Mas eles vão ganhar agora. Foda-se a sério mano. Enfim caralho. Pessoal. Espero de qualquer maneira que vocês tenham gostado. Vocês gostam de me ver assim doente. Mas pronto. Já sabem. Não esqueçam de waliar o vídeo com o vosso grande like. Favoritar. Se quiserem roupa fixe. Passem na Shining Pepper. Tem o link na descrição. Também está o link para game modes. Já sabem como é que isso funciona. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou zeado. Vou ter de parar aqui. E sair do PC um bocado. Porque senão vou partir alguém. Ou vou matar alguém. Partir alguma coisa. Ou vou matar alguém. É basicamente isto. Aqui foi o último vídeo. E fui. Tchau. 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 Tchau.